Olá, meu nome é Suzana, trabalho na Auditoria Interna da Nelm. Estou aqui para apresentar para vocês o aplicativo desenvolvido pela Auditoria Interna, o MC Gain. A finalidade do MC Gain é propiciar o tratamento e o acompanhamento das demandas de diretoria e dos órgãos de controle interno e externo, como TCU e CGU. Esse primeiro vídeo tem o objetivo de apresentar a vocês o MC Gain. Nos próximos detalharemos as funcionalidades de cada grupo de usuário. O MC Gain possui três grupos de usuários. O grupo Administrador, para uso dos técnicos da IIM. O grupo Unidade Organizacional, para uso do superintendente e seus adjuntos, coordenadores e servidores da área. E o grupo Diretoria, para uso dos diretores e seus assessores. Quanto à navegabilidade, o MC Gain é compatível com qualquer navegador. Entretanto, recomendo-se a utilização no Google Chrome, por ser mais amigável às suas funcionalidades. O acesso pode ser feito de duas formas. Inserindo o endereço no navegador ou clicando no link disponível na intranet da Nelm. Para acessar a plataforma, o usuário deve inserir o seu login e sua senha, os mesmos utilizados na Nelm. Clicando no ícone do sistema MC Gain. Na parte superior, é apresentado o nome do aplicativo e o perfil de acesso utilizado. Um ícone do sistema habilitado para o usuário. Um ícone de seleção de perfil. O usuário pode ser habilitado em mais de um perfil. Para fazer a transição de um perfil para outro, passa a clicar em cima. E o sistema faz automaticamente a mudança. Em seguida, o ícone manual do sistema, que aparece informações sobre o sistema. A versão de desenvolvimento do sistema. Alguns recursos de apresentação da tela. E o botão sair. Do lado esquerdo da tela, é apresentado o nome do usuário e o cargo na Nel. E abaixo, as funcionalidades para aquele perfil. Cada perfil possui funcionalidades distintas. Por exemplo, o perfil RH. A funcionalidade disponível é manter coordenador. Para o perfil superintendente. A funcionalidade disponível é demanda. No perfil administrador, estão disponíveis sete funcionalidades. A funcionalidade demanda propicia o tratamento e acompanhamento das demandas. As funcionalidades cadastrar ministro relator, cadastrar unidade técnica e substituir ministro, são específicas para as demandas do TCU. As funcionalidades definir assessor, manter coordenador e substituir diretor, são específicas para as demandas de diretoria. Essas funcionalidades serão detalhadas nos próximos vídeos. Bom, com isso encerramos nosso vídeo introdutório. Até breve e obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho